Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, programa que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira aqui na nossa TVE. Esse aqui é um programa de utilidade pública e claro que a senhora e o projeto, porque esse é um programa de utilidade pública, porque ele é feito exclusivamente por vocês. Vocês que mandam as perguntas para nós e nós sempre, durante os dias da semana, temos alguém aqui que responde a todos os questionamentos que vocês fazem para a gente. Qualquer dúvida que você tiver a respeito do direito consumidor, do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões, direito previdenciário, pode perguntar. Nós sempre temos alguém aqui que responde com a maior tranquilidade, tá bem? Então pergunte, não fique em dúvida. Eu vou dar os endereços para vocês mandarem as perguntas, tá bem? Vocês vão ver como é fácil. Pode mandar as perguntas para consumidorempauta.com.br, que é o nosso e-mail. Mas você pode mandar também a pergunta através do nosso WhatsApp, que é o prefixo 51 e o telefone é 985-946-773. Prefixo 51, telefone 985-946-773. Você pode assistir esse programa ao vivo também no Facebook e o endereço a gente coloca aí na tela também para vocês. Facebook.com.br tvepublicrs. Você clica aí e vai assistir o programa ao vivo. Programa que é repetido sempre no dia seguinte, às sete horas da manhã. Tá bem? Então, feitos todos os esclarecimentos, vamos começar a perguntar, porque hoje nós vamos tratar de um assunto extremamente importante para todos nós, que a gente começa lá atrás a buscar e chega numa certa idade e quer parar definitivamente. Alguns não podem, outros continuam, outros param mesmo. Nós vamos falar de direito previdenciário. E comigo está o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. Boa noite, doutor Gustavo, tudo bem? Boa noite, boa noite. Boa noite aos nossos telespectadores da TVE. Sempre um prazer estar de volta aqui para poder tratar de direito previdenciário. Doutor Luiz Gustavo, me diga uma coisa, eu vou lhe perguntar aqui com toda clareza, como se eu fosse um cara bem novo, não tivesse aposentado ainda, não fosse me aposentar. As pessoas estão tendo muito trabalho para procurar as suas aposentadorias junto ao INSS devido a essa pandemia e a essa quarentena que nós estamos vivendo? Machado, dizer que está sendo tudo normal como era antes, não é possível. As agências do INSS estão fechadas, o INSS não está sequer permitindo que as pessoas adentrem nas agências, não há ninguém para dar informações aos segurados. Então, sem dúvida, o cidadão está enfrentando dificuldades para requerer a sua aposentadoria, para requerer o seu auxílio-doença, enfim, para acessar os serviços que são colocados normalmente à disposição pelo INSS. Agora, por outro lado, é verdade que o Instituto vem de todas as formas tentando melhorar o atendimento remoto. Aqueles atendimentos que são feitos através do telefone 135, aqueles serviços que são possíveis acessar através da internet, no site da Previdência, ou lá no meio INSS, que é onde as pessoas acessam. Agora, nem todos têm acesso a esses meios de atendimento remoto. Então, sem dúvida, está havendo uma dificuldade, há uma demanda reprimida, mas o que eu tenho visto é um esforço também do INSS para atender da melhor forma possível. Então, as pessoas estão encontrando dificuldade, mas estão conseguindo, por outro lado, acessar alguns serviços. Aquelas pessoas que tiverem maior dificuldade, é importante que se diga, que podem procurar, inclusive, a Defensoria Pública, né? E aí, com o auxílio da Defensoria Pública, ter acesso a esses serviços, ou até mesmo através de algum advogado conhecido, né? Porque os advogados têm um canal de acesso ao INSS específico para advocacia, então facilita um pouco. Então, o nosso espectador, que está tendo essa dificuldade, qualidade. Fica aqui a dica, então. Número 135, que é o telefone da Previdência, via internet, pelo meu INSS, ou procurando a Defensoria Pública, ou um advogado da sua confiança, e assim vai ser possível solicitar o serviço junto ao INSS. Então, vamos lá, doutor Luiz Gustavo. Vamos às perguntas, que são muitas, chegam aqui e a gente tem obrigação de fazê-las, porque é a maneira que nós temos de responder ao nosso público telespectador. A dona Rosa, que mora na cidade de Guaíba, ela disse que no fim do mês de julho, ela vai completar 60 anos de idade. Ela tem 16 anos de contribuição para o INSS. E é lógico, ela quer saber se ela já pode se aposentar ou não. Dona Rosa, a idade hoje, para que a mulher possa postular a aposentadoria por idade, é 60 anos e meio. Houve uma modificação com a reforma da Previdência. Até novembro do ano passado, quando nós tínhamos a lei anterior, a mulher se aposentava aos 60 anos de idade, desde que contasse com 15 anos de contribuição no mínimo. Com a reforma da Previdência, a idade para a mulher se aposentar agora é 62 anos. Essa é a idade atual, 62 anos. No entanto, para aquelas mulheres que já vinham contribuindo para o INSS, o aumento vai ser gradativo até chegar aos 62 anos. Vai aumentando seis meses por ano. Então, nesse ano de 2020, a mulher pode se aposentar quando chegar a 60 anos e meio de idade. No ano que vem, vão ser exigidos 61 anos. Depois, 61 anos e meio, até que cheguemos a 62 anos. Então, a nossa telespectadora já tem o número mínimo de contribuições. Agora, lhe faltam completar mais seis meses de vida. Quando atingirem 60 anos e meio, aí sim, a senhora poderá requerer a concessão da sua aposentadoria por idade. Bom, ela vai fazer 60 anos agora no final de julho. Quando chegar em janeiro, ela pode se aposentar. Pelos meus cálculos aqui. Em dezembro, não. Se ela completar 60 anos e meio até o dia 31 de dezembro desse ano, ela poderá se aposentar esse ano. Agora, se até o final desse ano ela não atingir 60 anos e meio, no ano que vem, já vai ser 61. E aí ela terá que completar 61 anos de idade. Então, nós precisaríamos saber exatamente quando é, qual é a data de nascimento para aí, então, eu conseguir dizer se vai ser possível ou não a aposentadoria esse ano. Tomara que seja antes do dia 31, do dia 30 de julho, que seja lá pelo dia 20, por aí. Dona Rosa, nós estamos torcendo pela senhora aqui. Que a senhora se aposente em dezembro, receba o Natal maravilhoso, tudo bem. O senhor Paulo diz o seguinte, minha esposa se aposentou em janeiro, mas o INSS colocou a conta dela num determinado banco. Diz aqui qual é o banco, mas eu não vou dizer. Eles disseram que ela tinha que abrir uma conta corrente, só que o benefício que ela acaba recebendo não é um integral, pois o banco desconta as taxas da conta. E ela quer saber o seguinte, o senhor Paulo quer saber o seguinte, se a esposa dele pode trocar de banco? Pode, sem dúvida. O que acontece, Machado? Alguns bancos compram... O doutor Luiz Gustavo está com um pequeno probleminha em casa lá, nós estamos fazendo uma transmissão em casa, para que vocês tenham bastante... prestem bem atenção, vocês estão vendo que eu estou no meu escritório, o doutor Luiz Gustavo está na casa dele, tratando de deixar que esse programa role, como sempre rolou aqui na TVE. Então, as dificuldades que a gente encontra no meio do caminho aí, são sempre normais, porque fazer um programa assim, da maneira como a gente está fazendo, ou na minha casa, os advogados na casa deles, ou no escritório deles, é uma coisa muito difícil. Então, nós temos que agradecer muito a equipe técnica da TVE, que é responsável por tudo isso que acontece. Quer dizer, a gente acaba colocando no ar o programa Consumidor em pauta, graças à capacidade do pessoal técnico da TVE. E lembrando que esse programa vai ao ar diariamente, às seis horas da tarde. Nós tratamos aqui de direito do consumidor, direito do trabalho, direito comercial, direito imobiliário, direito de família e sucessões e direito previdenciário. que é o que estamos tratando hoje com o doutor Luiz Gustavo. Então, vocês podem mandar as perguntas. Eu vou aproveitar esse tempinho até para repetir os endereços para que vocês não percam a oportunidade nunca de responder, de perguntar aqui para o programa. Vocês podem perguntar através do nosso e-mail, que é consumidorempauta.com.br. Podem perguntar também através do nosso WhatsApp, que é prefixo 51, o telefone, o número do telefone é 985-946-773. E vocês podem assistir esse programa ao vivo. Alguns já estão fazendo isso, assistindo o programa ao vivo, assistindo o programa ao vivo na página do Facebook. E o endereço é esse que nós vamos colocar aí. O endereço é facebook.com.br.tv.publica.rs. Então, vocês podem assistir aí ao vivo o programa, que é repetido sempre às sete horas da manhã, no dia seguinte. Vocês, quem perdeu alguma parte do programa, às vezes as pessoas ligam para cá reclamando. Eu recebi, mas ninguém perguntou. Nós estamos perguntando todos. Todos, Gustavo, tudo bem com o senhor agora aí? Vamos lá. Tudo, tudo bem. Sim, então vamos lá. Eu tinha lhe feito uma pergunta. É o seguinte, minha esposa se aposentou em janeiro, mas o INSS colocou a conta dela num determinado banco. Só que disseram que ela tinha que abrir uma conta corrente. Ela abriu. Mas ela acaba recebendo o benefício com um pouco a menos, porque o banco cobra aquelas taxas normais. E ela quer saber se ela pode trocar de banco. Sim, pode trocar de banco, Machado. Não há problema algum. Quando a pessoa não indica o banco ou a conta bancária ao requerer a aposentadoria, o INSS remete o primeiro pagamento para um daqueles bancos que comprou a folha de pagamento do INSS. A pessoa tem que receber o primeiro pagamento nesse banco. Agora, logo que receber o primeiro pagamento, pode imediatamente transferir para qualquer outro banco e sequer precisa ir até a agência do INSS. A pessoa, depois que sacou o primeiro mês, vá até o outro banco, onde quer receber no futuro o benefício, fale com o gerente do banco e o próprio banco vai poder fazer a transferência do benefício. A pessoa sequer precisa ir até a agência do INSS. A pergunta, olha aqui que interessante, isso nos deixa até comovidos com a posição da telespectadora Ledi, que mora em Sapucaia do Sul. Em primeiro lugar, eu gostaria de elogiar esse maravilhoso programa que é de grande valia para todos nós. Poxa, que bom ouvir isso da senhora. Gostaria de saber se uma pessoa que está afastada do trabalho no INSS, por motivo de saúde, terá o afastamento prorrogado por seis meses pelo governo? Me disseram que sim. E ela quer saber se é verdade, doutor Gustavo. Não, não é verdade. Ou pelo menos não é absolutamente uma verdade isso. Quem está recebendo auxílio-doença tem uma data para o fim do benefício lá fixada. 15 dias antes, até 15 dias antes do término do benefício, a pessoa deve pedir a prorrogação desse benefício. Pode fazer o pedido pelo fone 135 ou através da internet no meu INSS. Mas a pessoa precisa pedir a prorrogação do benefício. E aí sim, o INSS vai conceder a prorrogação automaticamente, porque não está sendo possível fazer a perícia. Pode pedir até seis prorrogações e o INSS vai conceder. Mas é necessário que a pessoa, antes do término previsto para o benefício, é necessário que ela solicite a prorrogação, porque não vai ser automático. Se a pessoa não fizer o pedido de prorrogação, ela não terá o seu benefício prorrogação. Doutor Gustavo, vou fazer a pergunta do Felipe, aqui de Porto Alegre. Ele quer saber o seguinte, que valores que foram pagos a mais para o INSS podem ser devolvidos? A pessoa pode requisitar devolução? Pode, pode, sem problema algum. Pode requisitar, inclusive, os últimos cinco anos que, porventura, tenha pago a mais. O que acontece, Machado? Nenhum segurado deve pagar contribuições acima do teto da Previdência. Hoje, seis mil e pouco. Aquela pessoa que, por exemplo, tem dois empregos. Num emprego, ela já ganha o valor no teto do INSS. Então, ela já paga a contribuição previdenciária no teto. Se ela tem um segundo emprego, esse valor que ela recebe desse segundo vínculo empregatício, ele seria isento de contribuição previdenciária para o segurado. Mas, como o segurado não avisou lá o seu patrão, enfim, é feito automaticamente os descontos. Esses valores pagos acima do teto podem e devem ser restituídos. A pessoa, inclusive, pode fazer o pedido de restituição na própria página da Receita Federal do Brasil. Tem um campo específico lá, a pessoa entra lá e faz o seu pedido de restituição dos valores. O procedimento, ele é um pouco tanto chato, diria assim. O governo, ele é mais ágil para arrecadar. Para devolver, eu diria que a agilidade não é a mesma. Mas é possível, sim, solicitar a restituição. Ninguém está obrigado a pagar valor acima, contribuição previdenciária acima do teto da Previdência. Está bom, Felipe. Então, está explicado. O senhor Joel, que mora na cidade de Gravataí, o outro que manda parabéns pelo programa. Obrigado, senhor Joel. Hoje nós vamos sair daqui de peito estufado. Minha mulher é pensionista e queremos transformar a nossa relação em união estável. Mas eu gostaria de saber se ela perde o benefício caso a gente se case. Não. Se ela é pensionista do INSS, não existe nenhum problema em casar-se novamente. O casamento, o novo casamento, não é causa de extinção da pensão por morte no INSS. O senhor João Júlio mora em Porto Alegre. Ele faz a seguinte pergunta. Em 1999, me aposentei com 32 anos de contribuição, ganhando de benefício cerca de seis salários mínimos e meio. Hoje o valor está em pouco mais do que dois salários mínimos. E o senhor João Júlio gostaria de saber se ele pode pedir revisão disso. Seu João, só com base nessas informações, eu lhe diria que não. O senhor não tem direito à revisão. Primeiro, o senhor já está aposentado há mais de dez anos. Então, se houve algum equívoco lá na concessão do benefício, o senhor tinha dez anos para postular a revisão do ato de concessão da aposentadoria. Como o senhor não o fez, passados dez anos, infelizmente, não há mais o que ser feito. E com relação ao valor da sua aposentadoria, o senhor disse que se aposentou ganhando quase seis salários mínimos, ou pouco mais de seis salários mínimos. O problema é o seguinte, que quem ganha acima do salário mínimo, nem sempre tem o mesmo reajuste que é concedido ao salário mínimo. E aí aquela pessoa que se aposentou ganhando mais que um salário, como o salário mínimo tem aumentos maiores, o que acontece? Passado o tempo, os benefícios, o benefício da pessoa acaba caindo para o valor mínimo. Infelizmente, contra isso, não há o que ser feito. Ao longo de um determinado período, nós tivemos uma valorização muito importante do salário mínimo. Só que essa valorização, esses aumentos que foram concedidos ao salário mínimo, não foram automaticamente também concedidos àqueles aposentados, pensionistas, que ganhavam acima do salário mínimo. O que aconteceu por achatar o poder de compra das aposentadorias e daquelas pensões em que as pessoas recebiam valores acima do salário mínimo. Infelizmente, seu João, eu diria que não há nada a ser feito na sua situação. Essa pergunta, a próxima pergunta que eu vou fazer, eu tenho uma leve impressão que eu já fiz ao doutor de Silvio Andramini, mas isso aqui, vou fazer novamente, porque o telespectador mandou a pergunta e eu vou transferir ao doutor Luiz Gustavo. O telespectador que pede para não ser identificado, diz que durante seis anos pagou o INSS pelo ProLabore, que recebia de uma única empresa que possuía. fechei a empresa e parei de pagar o INSS. Gostaria de saber se posso voltar a contribuir com o foco ativo para que, quando me aposentar, meu benefício seja maior. Tenho 52 anos e 28 anos de contribuição. Machado, essa resposta é impossível de ser dada, assim com poucos dados como me chegaram através da pergunta. Eu não posso dizer para um segurado hoje, aumente o valor da contribuição, diminua o valor da contribuição, sem que eu conheça a vida contributiva desse segurado. O cálculo da aposentadoria, ele é feito com base numa média contributiva. A partir da reforma da Previdência, o cálculo das aposentadorias é feito com base em todas as contribuições que o segurado pagou desde 1994 até o momento da aposentadoria. Sem que eu conheça a vida contributiva do segurado nesse período, eu não tenho como responder se vale a pena ele aumentar a contribuição ou não. Não existe essa possibilidade. Eu não tenho como responder sem que antes eu conheça a média. O que se precisa para dar uma resposta adequada é conhecer a vida contributiva, saber a média das contribuições de 1994 para cá, saber se esse segurado hoje tem algum emprego formal ou não. Porque veja, se esse segurado, se esse nosso telespectador, ele estiver vinculado ao INSS na condição de contribuinte individual, por exemplo, autônomo, se ele continua sendo sócio de uma empresa, ele não pode contribuir como facultativo. Só pode contribuir como facultativo aquele segurado que não tem uma outra vinculação com o INSS, aquele segurado que não é obrigatório. Então, sem conhecer com detalhes a situação do nosso telespectador, eu não posso, sou pena de estar causando um prejuízo ao nosso telespectador, dizer se vale a pena ou não ele aumentar o valor da contribuição ou contribuir como facultativo. Na realidade, o que ele pede mesmo é para contribuir como facultativo. Provavelmente, ele não seja sócio nem trabalhe em lugar nenhum. Ele disse que ficou para quem quer contribuir. Bom, se ele não tem nenhuma vinculação com o INSS, que o coloque na condição de contribuinte obrigatório, bom, então ele pode contribuir como facultativo. Ok, agora, sobre que valor ele deve contribuir? Vai contribuir no teto? Não posso dar essa resposta sem conhecer a média contributiva anterior, porque o valor da aposentadoria dele vai ser calculado com base numa média. Então, imaginemos que esse segurado contribuiu sempre, Machado, sobre o valor do salário mínimo. Adianta agora ele aumentar para o teto do INSS? Claro que não. Não vai compensar aumentar a contribuição quando o passado dele é todo no salário mínimo. Então, o ideal, o correto, é nós primeiro descobrirmos a média contributiva, para aí depois, sim, pensar em quanto contribuir de agora em diante. O bom mesmo, o conselho que eu sempre dou, o doutor Bisguiçal me acompanha nisso, é que a pessoa, desde que comece a trabalhar, guarde a carteirinha, guarde tudo, guarde todas as contribuições, toda a papelada do INSS, para depois, quando chegar no fim, na hora de se aposentar, não vá lá fazer o doutor Bisguiçal trabalhar mais do que ele já trabalha. O doutor Bisguiçal é daqueles que trabalham. Mas, eu acho que a pessoa, tendo um cuidado com as coisas que levam para a aposentadoria, facilita muito, doutor Bisguiçal, ou não. É, Machado, sem dúvida. Sem dúvida. Quem tem a documentação guardada, facilita muito o momento da aposentadoria. Agora, hoje, o INSS, desde 1985, todos esses dados, praticamente, estão lá arquivados no INSS. Quando a pessoa retira o seu quinis, Cadastro Nacional de Informações Sociais, lá na página do INSS, praticamente, ali está toda a vida contributiva. Ali aparecem todas as contribuições. Se o nosso telespectador retirar o seu quinis, levar esse documento para um advogado da sua confiança, o colega, certamente, vai poder fazer um planejamento previdenciário para quando esse nosso segurado chegar lá no momento derradeiro da sua aposentadoria, tudo esteja nos conformes, tudo esteja pronto. E o que é mais importante, não vai colocar dinheiro fora. Não adianta, simplesmente, aumentar o valor da contribuição, ou até pagar uma contribuição no teto da Previdência, sem que exista, antes, um planejamento para isso, meu amigo. Não vale a pena. Procure um advogado da sua confiança, leve toda a documentação lá, verifique todas as possibilidades, e aí, em si, deposte de todas essas informações, aí o senhor decide quanto e sobre que valor vai pagar a contribuição previdenciária. O senhor Renato mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que trabalhou durante 16 anos como frentista. Depois fui transferido para a vigilância, onde trabalhei mais oito anos. Atualmente, estou com 57 anos, e gostaria de saber se posso me aposentar com 25 anos de contribuição pelo regime especial. Para ter uma aposentadoria especial aos 25 anos de trabalho, somente se esses 25 anos foram completados até a data da reforma da Previdência, que foi em novembro desse ano. Até novembro desse ano, quando veio a reforma da Previdência, a aposentadoria especial se dava aos 25 anos de atividade. Agora mudou um pouquinho. Continua sendo necessário comprovar 25 anos de atividade especial. Isso como regra geral. Mas é preciso ter uma idade que, somada ao tempo especial e também ao eventual tempo comum, deixe o segurado com 86 pontos. Então, assim, primeiro, são necessários 25 anos de atividade especial. E a atividade de frentista é uma atividade especial. E a atividade de vigilante é uma atividade especial. Então, tendo 25 anos de atividade especial, mais uma idade tal, que somada também ao tempo comum, deixe o segurado com um somatório total de 86 pontos, aí é possível postular uma aposentadoria especial. Do contrário, não. A aposentadoria especial, ela teve os requisitos alterados com a reforma da Previdência. Mas para tratar de toda a aposentadoria especial, meu caro Machado, aí nós precisamos separar um programa para falar exclusivamente de aposentadoria especial. Porque são muitas as mudanças as vidas com a reforma da Previdência. Mas como regra geral é isso. O segurado precisa atingir 86 pontos, somando idade, tempo de contribuição especial, que no mínimo deve ser 25 anos, e mais o tempo de serviço comum. Doutor Gustavo, gostaria de ir fazendo uma pergunta pessoal aqui. O senhor vai ficar em Porto Alegre? Vai pagar o rama? Vai fazer um churrasquinho? O que é que vai fazer nesse final de semana? O senhor e o senhor? Esse final de semana... Pretendemos ficar por Porto Alegre nesse final de semana. Então tá. Doutor Luiz Gustavo, isso é só curiosidade minha. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua presença. Volte sempre. Nós estamos sempre de volta. Mas se a intenção do amigo é me convidar para o churrasco, fique à vontade. Ah, bom. E o que é que manda me meter? Nós falamos de direito previdenciário. Estive ao lado do doutor Luiz Gustavo Ferreira, Ramos. Lembrando que nesta segunda-feira, às 6 horas da tarde, nós estaremos de volta para tratar de direito do consumidor. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, um bom final de semana a todos e até lá. E aí E aí E aí Tchau.